Agora eu quero a sua atenção para valer. Você vai ver agora com exclusividade uma obra grandiosa que caiu no radar da Lava Jato e pode virar um elefante branco. A Record TV Minas entrou no Palácio Tiradentes, sede do governo de Minas Gerais. Inaugurado há oito anos, o espaço está sendo desocupado por conta do alto custo de manutenção. Do alto, a magnitude do projeto ousado do arquiteto Oscar Niemeyer impressiona. O edifício de 374 milhões de reais faz parte do complexo da cidade administrativa Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Além do palácio, outros dois prédios de 15 andares, auditório, centro de convivência, praça e lagos. Uma obra que teve o custo total de 1 bilhão e 600 milhões de reais e foi inaugurada em março de 2010. Essa é a primeira vez que uma equipe de jornalismo tem acesso ao quarto andar do palácio, onde fica a governadoria. E aqui é o gabinete do governador. São 206 metros quadrados. Um espaço que desde 2015 tem sendo pouco usado. E que agora vai ficar assim, completamente vazio. Além do salão principal, um banheiro em mármore branco e sala de estar com televisão. Mas a grandiosidade da construção pode ser vista por todo o palácio. Cada um dos quatro andares possui 3 mil metros quadrados. Em um deles, um espaçoso salão de festas e uma cozinha industrial. Corredores largos, mobiliários de grande porte, 10 elevadores. No topo, um heliponto para o uso de autoridades e convidados. Tudo isso projetado para receber apenas 160 funcionários. De acordo com o governo, o custo mensal de manutenção com consumo de água, energia elétrica e limpeza do prédio em pleno funcionamento gira em torno de 440 mil reais. Com a justificativa de economizar 5 milhões de reais por ano, o governador Fernando Pimentel, do PT, decidiu desativar o Palácio Tiradentes. Eu diria que o Palácio seria o monumento ao anacronismo e ao desperdício. Ele, em particular, tem estruturas pela própria construção, pela sua arquitetura, pelo seu design e como foi feito, absolutamente onerosas para o Estado. De todo o complexo, o prédio do Palácio é o que tem o projeto mais arrojado. A estrutura é completamente suspensa. E aqui temos um dos maiores vãos livres do mundo, com 147 metros de comprimento e 26 de largura. E o que sustenta tudo isso são mais de mil cabos de aço. Oito anos depois da inauguração da nova sede do governo, todo o complexo está sendo investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em delação premiada, executivos da Odebrecht afirmaram que a empresa teria pago propina na construção, a pedido de Aécio Neves, que era governador na época. No inquérito, Aécio é acusado de organizar um esquema para fraudar processos licitatórios por meio de um cartel de empreiteiras, na construção da cidade administrativa. Outro investigado é o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Oswaldo Borges da Costa, que também teria participação no esquema de fraude na construção do complexo. O atual governo revela que ainda não tem um plano de destinação para o Palácio Tiradentes. Todos os funcionários estão sendo remanejados para os outros prédios da cidade administrativa, que estavam com mais de 1.800 estações de trabalho vazias. Enquanto isso, os espaços que já eram grandes vão ficando enormes. Eu diria que ele nasceu como um elefante branco, né? Apesar de todo o discurso, na época oficial, da racionalização, achamos melhor interromper as suas atividades, economizar mais de 5 milhões por ano, apenas no Palácio Tiradentes, já que a sede do governo, tradicionalmente, é o Palácio da Liberdade, as suas estruturas de apoio onde o governador despacha de forma muito mais racional.